Há um precioso emanancial Onde Jesus Cristo está, chamando a beber Mas há muitas almas pra salvar E muitos têm que caminhar para chegar No trono do Cordeiro de meu Deus Um rio de águas da vida para Ti No trono do Cordeiro de meu Deus Um rio de águas da vida para Ti Vem, venha beber Venha beber porque é para Ti Vem, venha beber Venha beber porque é para Ti Cidade Cidade de Deus Portas de pérolas Que jamais se fechará Ali não haverá Prantos nem tristezas Porque toda lágrimas O Senhor a enxugará No trono do Cordeiro de meu Deus Tem Um rio de águas da vida para Ti No trono do Cordeiro de meu Deus No trono do Cordeiro de meu Deus Vem, venha beber Um rio de águas da vida para Ti Vem, venha beber Vem, venha beber Porque é para Ti Vem, venha beber Vem, venha beber Porque é para Ti Vem, venha beber